A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 Atenção quem está aguardando o atendimento nos caixas. Atenção quem aguarda o atendimento nos caixas. Os primeiros caixas estão descríveis, tá? Mais rápido, filas menores. Coisas para o Natal, ó. Do 1 ao 6. Boas compras! Boa noite! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.